Ei mulher, finalmente o vídeo atualizado de como eu revitalizo meus cachos Tanto no dia seguinte quanto depois de academia Dica super fácil e rápida pra você aprender a não ter que lavar cabelo todos os dias Pra vocês terem uma noção, esse cabelo aí é o meu terceiro day after E eu já tinha acabado de acordar, já prendi o cabelo de novo, já fiz atividade física em casa Já tomei banho e aí eu prendi ele em grampos assim pra poder tomar banho Mas o cabelo tava todo amassado, todo farofado, os cachos desfeitos E eu vou ensinar pra vocês como que eu revitalizo pra voltar os cachos lindos e maravilhosos pro dia a dia E não ter que lavar de novo Eu começo borrifando esse spray água de coco de Skaff Gente, esse spray já é a terceira embalagem que eu uso Quem me segue no Instagram não aguenta mais ouvir falar desse spray Porque sério, eu garrei um amor tão grande nesse spray Porque ele revitaliza muito o cabelo sem pesar, sem ficar com cara que você aplicou muito o produto Eu amo usar, principalmente depois da academia, que o cabelo fica meio farofado E eu não quero lavar o cabelo E aí depois pra ativar os cachos eu aplico esse ativador de cachos também da linha de coco Que é muito bom, muito Ele é muito nutritivo, deixa o cabelo bem definido, brilhoso E os dois são liberados pra low pool, pra quem faz as técnicas Já fica aí o selinho de aprovado E eu vou amassando o cabelo com esse ativador de cachos Só pra recuperar os cachos e as pontas que tenham se desfeito Tenham ficado mais desalinhadas E aí eu seco a raiz do cabelo com o difusor De baixo pra cima, eu vou secando as pontas E depois eu seco a raiz E aí a dica é você colocar o cabelo primeiro no difusor E depois ligar o secador Porque aí você não vai dar frizz e dar muito volume Pra quem quer volume ou pra quem que tava na academia, faz atividade física e suou a raiz do cabelo É bom aplicar, aplicar não Dar um jato de ar frio no cabelo e na raiz Pra secar e soltar a raiz pra dar volume também É muito bom pra deixar a raiz mais soltinha e os cachos mais soltos também E o jato frio é bom que não danifica o cabelo E sempre tem aquele momento que você se acha a Beyoncé, a diva do pop E aí você percebe a realidade, não é bem assim Gente, o cabelo fica solto, super definido, brilhoso E parece que você acabou de lavar o cabelo sem pesar, sem nada O cabelo fica maravilhoso Eu consigo ficar aí mais uns 4 dias sem lavar o cabelo Ultimamente tem ficado uns 3, 4 dias sem lavar o cabelo de novo Só revitalizando dessa forma E fica aí a dica, pra quem faz atividade física ou pra quem quer revitalizar no dia seguinte Gostou das dicas? Então se coloca em prática Me marca lá no Instagram com o hashtag FalaDantas Se inscreva no canal se não for inscrito ainda E não esquece do like porque é muito importante Comenta aqui abaixo outras dicas que você tem pro dia seguinte Pra o seu cabelo, como você arruma ele E eu vou deixar mais vídeos aqui pra vocês Pra vocês conhecerem mais o canal Um beijo, até o próximo e tchau Um beijo, até o próximo e tchau